Adriano e Toma, obrigado a vocês que estão assistindo o nosso canal, que estão jogando longe, hoje vai mudar, mas está muito ruim, mas a live vai mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, mas a live está um pouco ruim, vou mudar, vou encerrar a live e abrir de novo, no outro celular, fica melhor, mas está fraca. O canal do Siluquim do Recanto, gravando aqui direto do Campeon, Siluquim do Brasileiro, aqui é Adriano e Toma. O canal do Siluquim do Recanto, gravando aqui no canal do Siluquim do Recanto, gravando aqui no canal do Siluquim do Recanto. O canal do Siluquim do Recanto, é Adriano e Toma, aqui é o Vivo, obrigado a vocês que estão assistindo o nosso canal, assistindo pela audiência para acompanhar a gente, Vivo, Grato e Fique Feliz. Tenha uma boa semana. Tenha uma boa semana. Boa semana para a gente. Meia noite foi três minutos para o Brasil. Adriano e o Toma, Adriano joga muito, o Tom, matou a bola também, mas o Siluquim joga muito também. Boa semana. Meu Deus. Boa semana. O que é o Siluquim do Recanto, gravando aqui no canal do Siluquim do Recanto? vou te ouvir que vou te ouvir é o canal Siluquedo Recando gravando e transmitindo ao mesmo tempo obrigado você obrigado pelo like oh amigo, obrigado estamos juntos E nunca tem núcleo, levando o melhor desse núcleo pra toda Brasília e região, Brasil, Brasil e Brasil, estamos aqui ao vivo E gravando, daqui a pouquinho vamos mudar de celular que a live está muito ruim, a imagem está muito ruim da live, eu não estou vendo direito, não está boa Vamos mudar para o celular que tem a imagem melhor E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí Obrigado. 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 Esse é o senhor da Nossa! Último jogo da primeira fase. Brian, regお願いします. Obrigado. Obrigado. E a missão do homem 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 E aí 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 Estou esperando acompanhar de pé. Olha o tom! Olha o tom! Tirou! Tirou! Caramba que emocionante da minha garrafinha derrubei. Caramba que ganha aí é bem ganhado. O jogo foi bom. Fiz que jogada do tom! Fiz que jogada do tom! É, o que te espera não é muito fácil não. É, aqui está sincero. Você saiu daquela né? É, você está livre né? Muito bom! Vamos olhar lá o canal para o meu público. É o canal do Tuluque do Recurso. É o que eu quero ver. É o canal do Tuluque do Recurso. É o 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 Tuluque do Recurso. Parabéns! Agradecer a galera que está assistindo aí. Tão junto! Valeu! É um menino, né? Pode filmar? Tá bom, vamos filmar agora. Qual é o nome dele? Braia. Braia e Moreguinho. Braia e Moreguinho? Aqui é o Moreguinho, né? É, aqui é o Braia e Moreguinho. Tá ao vivo aqui, ó. E aí Braia, o pai vai dar cuidado com o meu... Tu parece no quinto recanto? No quinto recanto. Dá aí pra mandar uma toma aqui assistindo. Já tá assistindo? Já tá assistindo o senhor. Ah, bom. Obrigado. Obrigado pelo dia do meu aí. Graças no quinto recanto. Braia aí, Moreguinho. 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 É, Moreguinho. Que é firme aqui, senão você vai. Ó o pai dele aqui, ó. Praia e Moreguinho. Direto do Campeonato do Brasil. Brasil. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.